Olá amigos do Jornal Candeia, bom dia, tudo bem com vocês? 10 horas 44 minutos, nós estamos ao vivo aqui direto de Bariri da Avenida Claudiano Barbieri onde está sendo inaugurada a nova loja da Black Mellon então nós vamos entrar lá e vamos mostrar um pouco dessa nova loja que começou a funcionar hoje, agora às 10 horas e nós vamos mostrar para vocês essa nova loja dessa empresa que é Baririense vou ver se o Paulinho está aqui, ele vai conversar comigo bom dia, tudo bem Paulinho? dá licença, como está, tudo bem? tudo joia tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem vamos lá, bom dia, vamos inaugurar a loja Black Mellon aqui em nossa cidade, em Bariri começamos agora, às 10 horas a loja inaugurou essa loja tem óculos de grau, óculos de sol e sapatos todas as fabricações exatamente da própria Black Mellon, é isso? exatamente, óculos de sol, armação de grau e a linha Kiris e os sapatos Black Mellon a fabricação totalmente Black Mellon são designers internacionais e a produção também é internacional, né? importações, exatamente, todas as peças, vou mostrar aqui a parte de grau, solar feminino, unissex e masculino, tá? a gente tem, todas as lentes são UV400, tá? a proteção ideal para estar usando, tá? 90% de todas as lentes são polarizados, perfeito? 10% que não são, tá? alguns modelos que não são polarizados, mas tem a proteção UV400 sim, nós temos aqui o material de acetato, que é uma qualidade excelente, tá? dos óculos, no caso, o Las Vegas, tá? depois eu vou achar ele aí e mostrar o CU também, acetato, material muito bom, tá? resistente, né? sim, e os modelos também, tipo, bem descolado, né? bem, alguns modelos mais ousados, né? mais clássicos para todos os gostos o designer é de vocês também, né? exclusivos sim, exatamente, o desenho todo é exclusivo bacana tem, então, todos os modelos aqui na loja da Black Mellon os modelos de óculos de sol, né? foi quando, foi onde a empresa começou a empresa barilhense começou fabricando óculos de sol exatamente, ó modelo feminino redondo, chama Bolonha, tá? são por nome de cidades de grandes países, tá, Roberto? modelo tipo Paris, modelo Barcelona, tá? Malaga, Tóquio, tá? a frente hexagonal, que tá na moda agora muito show chama Nairobi, tá? quadrado material TR90, como falei acetato metal, tá? algumas hastes, tá? de bambu de madeira então, tem todo tem todo o material também do óculos, tá? falando um pouco sobre o óculos, né? e o legal aqui é que dá pra vir e provar na loja, né? nós temos um espelho aqui a pessoa pode vir e provar o seu óculos já vê qual ficou melhor só pedir o atendimento e pegar ela pega o modelo, tá? prova, gostou, tem o nome, tudo certinho do lado a Jéssica, ela vai pegar a caixinha fechada e entregar pro cliente dentro dessa caixinha tem um kit muito bacana, Roberto esse kit é composto por uma caixinha preta escrito Black Melon bem bacana como se estivesse abrindo um telefone vamos falar um telefone novo, né? tem lá um suportinho pra veículo pra você guardar o óculos fechando a haste no carro tá? pra você não sentar em cima não esquecer ele no painel ou riscar dois adesivos colocar na agenda colocar no carro ali atrás bem bacana um paninho pra limpeza certo? um saquinho pra guardar o óculos então é um kit, cara é muito bacana é prazeroso você ter um Black Melon hoje legal cuidado da marca Black Melon com seus produtos também com seus consumidores, né Paulo? bom, seguindo aqui então esses aqui são os modelos de grau pra você que usa como eu óculos de grau aqui na Black Melon nós também temos essas opções exatamente opção masculino, feminino, unissex tá? armações para grau ou que seja você tendo a receita passou pelo teu médico tudo certinho você vem aqui escolhe uma linda armação tá? a Jéssica vai auxiliar a gente vai estar conversando o Carlinhos também vai estar aqui qual fica legal o tamanho conversar sobre a armação e aí coloca o grau tá? bacana e nós temos um modelo que é esse modelo aqui que ele é misto, né? ele é duplo na verdade é triplo, né? você pode você tem três lentes em um óculos só, não é isso? sim, Roberto esse modelo que o Heitor está filmando é o Riga temos azul o marrom e o preto e aqui agora do lado o Malibu o que que ele é? ele é clipon cara, é muito bacana você coloca o grau no próprio óculos vou pegar um pra mostrar pra vocês o grau na armação no caso esse daqui ó colocou colocou o grau aqui que você precisa 1,25 foi até a ótica perfeito você tá usando aqui tá em seu escritório tranquilo você vai sair pra rua pra ir embora pra casa sol quente ele vem mais essa lente solar então com um clique aqui tem um imã certinho aqui ele fica um óculos solar e de grau sem você perder o grau e a lente também você tira a solar e tem a amarela também pra dirigir a noite o pessoal tá usando também durante o dia tá? que é muito gostoso e confortável também bacana 3 óculos e 1 modelo clipon designer exclusivos da black melon olha que legal como a black melon pensa em tudo Paulo vamos seguir aqui então aqui tem lindos modelos também tá? muito moderno esse xangai é campeão de venda muito show tá? que a gente trabalha com a parte de atacado também então essa parte é muito legal também certo? quer mostrar aqui lembrando que tá chegando o dia das crianças né? dia 12 de outubro é dia das crianças daqui 12 dias 10 dias e aqui a black melon tem os modelos infantis também né Paulinho? exatamente vamos lá vamos lançar aqui isso aqui feminino masculino criança linha kids né? cara é muito show vou pegar esse modelinho aqui olha que interessante Roberto ele é durável né? ele não quebra cara porque a criança ela vai colocar um óculos muitas vezes pode reparar ela chega a abrir a haste e ele comporta o óculos black melon comporta essa abertura a queda do no chão né? tipo olha aqui esse é masculino né? e todos com proteção UV 400 e polarizados que legal esse sol que tá criançada também pode ficar na moda e pode proteger os olhos também e não ele não não quebra né? isso que é o legal você vai comprar e vai falar mas meu filho vai quebrar não ele é feito pra durar a não ser esse daqui viu Roberto? que aqui é um metal né? é você já é mais umas crianças um pouco mais velhas né? 10 anos isso pra comportar que vai cuidar do seu óculos também assim cuidar que eu digo tomar uns cuidados né? já tem noção mais né? exato esse daqui de 3 anos 4 anos comporta e é tranquilo pra uma queda pra tá usando né? bacana então você que já conhece a Black Mellon além dos óculos de sol óculos de gal aqui na inauguração da loja Black Mellon a marca também está lançando sapatos sapatos femininos né Spau exatamente Robertinho a gente tem lindos modelos aqui femininos que temos com a marca Black Mellon todos só feminino futuramente masculino acho que pra janeiro a gente está com produto masculino também sapatos tá? e o Heitor vai mostrar também ali seguindo em frente modelos desenhados pela própria loja tá? pela própria marca né? pela própria marca exatamente aqui são esses modelos aqui ó esses designers aqui são designers da Black Mellon designers exclusivos também assim como nos óculos a Black Mellon também desenvolve e fabrica e vende os próprios produtos olha que legal lembrando que é tudo feito internacionalmente exatamente Roberto exatamente a parte de rasteirinha é mais confortável também agora também com esse calor uma linha bem praia bem esse despojado e também uma linha mais social né? exatamente a gente tem bem essa intenção a Black Mellon né? com essa parte de praia sabe? tipo de viver bem com uma bermuda um óculos bacana um kit legal bem tranquilo e tem a parte também vamos falar assim noite né? um clássico um sapato moderno né? bem bonito também que combina também com os óculos a Black Mellon também os óculos de grau os óculos de sol a Black Mellon englobando tudo do designer exatamente no caso um sapato desse que o Heitor está filmando vamos falar assim um clássico a gente tem um óculos que combina com ele também um óculos mais clássico um sapato desse daqui que mostrou o desenho pela Black Mellon tem um óculos também mais assim tranquilo tipo uma tarde domingo um sábado né? mais gostoso pra usar assim também mais tranquilo bacana bom semana de inauguração então vocês estão com uma promoção não é isso? durante toda essa semana nós temos uma promoção pra quem vier aqui e comprar na loja né? exatamente como funciona hoje pela quinta-feira inauguramos a loja até quinta-feira que vem nós temos uma promoção de 25% de desconto Roberto na loja toda toda então qualquer produto qualquer produto óculos feminino masculino solar linha KIDS armação de grau e sapatos então fez o cálculo aqui com a Jéssica tranquilo 25% divide no cartão pagamento dinheiro cartão fica à vontade então tá a loja toda com 25% de desconto nessa primeira semana de inauguração e nós temos uma outra coisa que eu tava vendo aqui a hora que eu vi a hora que eu cheguei que é o cartão fidelidade que eu achei uma ideia muito legal eu tava explicando pra mim aqui fora do ar eu achei fantástica essa ideia inovadora da Black Mellon exatamente como funciona o cartão fidelidade vamos lá Roberto você chegou aqui na loja realizou uma compra você ganhou um cartão certo? esse cartão Black Mellon você já vai ter um carimbo aqui da primeira compra comprou um óculos comprou um sapato uma armação de grau uma armação solar né produtos da Black Mellon fez aqui o carimbo perfeito voltou a semana que vem a outra daqui a um mês dois meses preencheu os 10 quadradinhos Roberto você escolhe um produto da Black Mellon qualquer produto qualquer produto da Black Mellon sapato um óculos fica à vontade olha que legal então e é por produto não é por venda se você vier aqui e comprar nove óculos você vai ganhar nove carimbos exatamente vamos supor você vê que a tua família aqui pegou um óculos pro teu pai pra tua mãe pro teu irmão estão juntos pega um cartão vai ficar um cartão pra cada um mas direciona eu aconselho também a venda pra um cartão porque preencher ele totalmente os 10 e o 11 escolhe um produto legal então a cada 10 produtos comprados na Black Mellon carimbou ganha um então olha que legal compra 10 ganha um é um cartão é um cartão fidelidade exatamente muito bacana muito legal tudo isso da Black Mellon bacana parabéns qual que é o horário de funcionamento da loja então vamos falar um pouco da localização a gente já mostrou na fachada aqui na rua Claudio no Barbieri ao lado do restaurante sucata muito tradicional aqui da cidade de Bariri e qual que é o horário de funcionamento aqui exatamente o horário de funcionamento é das 10 horas da manhã Roberto de segunda a sexta até as 6 e meia da tarde a gente não fecha pro almoço direto das 10 às 6 e meia e ao sábado das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde tá certo então o pessoal já pode vir já pode vir aqui conhecer e também comprar um óculos e também um sapato isso exatamente conhecer a loja conversar um pouco o ambiente agradável entra aqui a gente bate um papo explicamos sobre a peça não é somente chegar e pegar um óculos e comprar e escolher a gente vai conversar sobre a peça que você está usando pro teu rosto falar sobre o kit sobre o sapato também a Jéssica vai acompanhar totalmente a escolha conversar tem a parte de espelho bem direcionado pra ver como ficou muito show bacana obrigado então Paulinho mais alguma coisa que você queira dizer que eu não perguntei fica à vontade Roberto acho que está tudo falando sobre tudo né e que sejam bem vindos a Black Mellon veio pra Baria Gui pra inovar e esperamos por todos por uma visita por uma escolha de um óculos pra conhecer a marca uma segunda vez ter um óculos ter um sapato legal é ao vivo então em tempo real 5 para as 11 da manhã nós fizemos essa live em tempo real mesmo que não tem gravação não essa foi batidão Heitor lembra de mais alguma coisa falei de tudo Heitorzinho que está me auxiliando hoje muito obrigado então Heitor Prenholato da Black Mellon fez as imagens gentilmente pra mim aqui hoje nessa live pra que a gente pudesse mostrar com mais mais liberdade toda essa nova loja que vale a pena você vir aqui e conhecer a Black Mellon pode vir vale a pena dessa empresa barilhiense a gente faz esse tipo de reportagem com muita alegria que é uma empresa barilhiense que está se desenvolvendo está crescendo isso é muito bacana Paulinho obrigado então boas vendas sucesso ao Black Mellon e conta com a gente pro que precisar Roberto obrigado obrigado você obrigado Heitor tá e tô à disposição qualquer coisa é só passar por aqui ou dar um toque tá certo você que está nos assistindo então se não curtiu a página do Jornal Candeia curte se você acha que vai interessar pra alguém esse vídeo você marca a pessoa ou compartilha na sua timeline tá bom então com imagens de Heitor Prenholato Robertinho Coleta para o Facebook do Jornal Candeia show or better Be sure caní do Jornal Candeia